E olha só quem está aqui na garagem, neste belo cinza malvadão aqui, a Honda CBR 650R. Nada mais do que a versão carenada da CB650R, moto que eu tive aí por pouco mais de um ano e que foi sucedida como moto aqui na garagem de casa por esta belezura aqui, a Mahara, a nossa Royal Enfield Interceptor 650. 650R, repararam na coincidência? 650R, 650R, pois não é coincidência, é de propósito. Eu aproveitei aqui a passagem da CBR pela nossa garagem para convidar você a uma reflexão. Sim, na internet automotiva brasileira existe o chamado super trunfeiro. Bom, na internet motociclística brasileira existe algo que eu vou chamar de Zé Cilindrada. Será que você é um Zé Cilindrada? Vem com a gente nessa reflexão e descubra. Mas antes vamos dar uma aprofundada nessa belezura aqui, a CBR 650R, R de Racing, que ela apareceu ali em meados de 2020 como modelo 2021, substituindo a CBR 650F, F de FAN. Essa letrinha aí significa muita coisa. Quando a CB650R substituiu a CB650F, se você está confuso com essa sopa de letrinhas, vamos lá. A CB City Bike, de muito tempo atrás essa nomenclatura da Honda, originalmente das motos de baixa cilindrada urbanas, hoje basicamente as Naked. Quando você coloca o R de Racing aqui, CBR, você passa a ter a versão carenada de uma CB. Mas nem todas as CBs e CBRs são criadas iguais. Elas podem ter uma pegada mais esportiva, mais voltada para a pista, com esse R aqui depois da cilindrada, ou elas podem ter uma pegada mais FAN, mais de uso urbano, cotidiano, vamos chamar assim. E aí elas trazem o F aqui. Muita coisa mudou da CBR 650F para a CBR 650R. Coisas como o garfo invertido aqui com os amortecedores em cima, trazendo o peso não suspenso para cima. O guidão realmente colocado abaixo da mesa para realmente jogar o peso do piloto para frente e gerar uma postura Racing. E também, por isso, a CBR 650R ficou, sabe o quê? Bonita. Coisa que a CBR 650F não era. Era uma moto com proporções bastante estranhas. Mas, introduzida esta belezura aqui, bora falar da coisa mais importante desse nosso comparativo. Afinal, você é um Zé Cilindrada? A alma desse R de Racing está aqui na usina. Exatos 649 centímetros cúbicos de um 4 cilindros. Guarde bem esse número, que gera 88 cavalos a 11.500 RPM e um pouco mais de 6 quilos de torque a 8.000 RPM. 4 cilindros. Já aqui nós temos 648 centímetros cúbicos, um a menos. E olha só a potência. 47 cavalos. Ah, meu Deus, é aí que o Zé Cilindrada pira. Como é que uma moto 650 em 88 cavalos e outra moto 650 tem 47 cavalos aqui. 47 cavalos a 7.000 RPM, mas presta atenção no torque. Um pouquinho mais de 5 quilos de torque, 52 Nm na faixa de 4.000. Percebeu que essa moto aqui tem um pouquinho mais da metade da potência apenas da CBR 650R, porém a Interceptor tem um torque muito parecido. 5,2 contra 6,1 quilos de torque. A diferença aí a gente está falando de coisa de 15%. E aqui a gente tem dois cilindros, comando simples de válvula no cabeçote. Lá a gente tem um comando duplo e isso gera lei da física. Um cilindro bem maior, né? Se a gente tem 650 centímetros cúbicos para dois cilindros, a gente tem cada cilindro aqui com mais ou menos 325 de cilindrada. Ali, 650 dividido por 4. Jornalista fazendo conta é sempre um drama. A gente é de humanas, não é de exatas. Vou botar o número bonitinho na tela, mas a gente está falando de menos de 200 centímetros cúbicos por cilindro. O que é que isso acarreta, meu caro amigo Zé Cilindrada? Aqui você tem um cilindro grande que a cada explosão gera bastante força, torque. Aqui você tem um cilindro pequeno, capaz de girar bastante alto, afinal ele tem menos massa. Ele gira como num Fórmula 1 e isso gera uma quantidade de trabalho máxima possível maior. Lembra das aulas de física o que é o trabalho? Bom, o trabalho nada mais é do que a potência. Potência máxima. Outra coisa importante, quando você olha na ficha técnica, meu amigo super trunfeiro, seja de carro, seja de moto, você está sempre vendo um número de potência máxima, não um número de potência estático, definitivo, que a todo momento uma moto está produzindo. Então, com um cilindro menor, afinal, a cilindrada aqui está dividida em quatro, o cilindro é mais leve, ele gira mais alto, e a capacidade máxima de trabalho, ou seja, a capacidade máxima que ele tem de queimar ar e combustível é maior, aí temos uma potência maior. Agora, existe uma velha frase que se usa muito no mundo dos carros, um pouco menos no mundo das motos, que é de um antigo diretor de vendas da GM nos Estados Unidos, que é a seguinte, potência vende carro, ou seja, o consumidor olha o número de potência na ficha na hora de fazer uma decisão de compra, mas torque move carros. Bom, para moto vale mais ou menos a mesma coisa. No dia a dia urbano, as duas motos aqui, elas têm, inclusive, pesos muito parecidos, 198 quilos aqui, 202 quilos ali. Na usabilidade de velocidades baixas, para você vir de 30 para 50, entrando aqui na marginal, por exemplo, os desempenhos são bastante parecidos. Só quando você consegue extrair esse dobro de potência, indo lá em cima no conta giros, potência máxima aqui a 11 mil RPM, o nosso conta giros aqui, vou até conferir, tem o headline a 7.500. Bom, aí sim a CBR gera os números muito mais fortes de velocidade, de aceleração que ela tem em relação à Interceptor. Está bonito esse farolzão de LED aqui, né? O painel também o mesmo da minha saudosa CB650R. É uma joia essa moto, por isso também que ela custa, mais ou menos no mundo real, o dobro daquela ali. Você vai sair com uma CBR C650R da garagem hoje, na faixa de 60 mil reais. Sim, o preço de tabela é 53, tem frete, tem um monte de coisa. Além do Zé Cilindrada, tem o Zé Petit, de preço divulgado sem frete na internet motociclística brasileira. E ali a gente tem uma moto que também no mundo real está na faixa de 30 mil reais. Bom, por que essa aqui custou o dobro? Porque para você ter esse motor girador, que gera muito mais potência, você tem muito mais tecnologia e muito mais gasto, evidentemente. Agora, qual o resumo desse devaneio aqui, desse raciocínio? É o seguinte, não se fixe na Cilindrada. A Cilindrada é apenas um número. Existe toda uma concepção por trás de qual é o propósito da moto. Aquela moto ali é uma moto feita para ser muito robusta, muito resistente, um motor que trabalhe com baixo estresse e, por isso, possa ser mais barato de produzir para a moto ter um valor final bem mais baixo. Se torna uma ótima companheira aí no trânsito urbano com esse torque de mais de 5 kg vindo num giro baixo, fazendo ela estar sempre lidando com o fluxo sem grandes dificuldades, como vocês já viram no vídeo de Por que eu comprei a Interceptor? Está bombando esse vídeo aí, coisa de mais de 100 mil views. Link na descrição. Bom, aqui o que você tem? Objetivo de pico de performance, de giro alto. Uma moto realmente esportiva, uma carenada, uma R de Racing para pista. Eu acho que se a gente fosse tentar trazer para um paralelo do mundo dos carros, é mais ou menos, nessa questão de número de cilindros versus cilindrada, a gente tem algo um pouquinho parecido com os motores diesel versus os motores a gasolina, os motores flex. Por exemplo, a gente tem um motor 2.0 turbo diesel na linha Jeep ali, que equipa hoje o Compass, e a gente tem motores 2.0 turbo, também em carros premium aí, virou um pouco carne de vaca, na faixa de 250 cavalos os motores 2.0 turbo a gasolina, enquanto o 2.0 diesel lá da Stellantis tem coisa de 170 cavalos. Olha que diferença grande de potência. Bom, o motor a diesel prioriza o torque, a usabilidade de força ao longo de toda a banda de giros, enquanto o motor a combustão prioriza o giro alto, a entrega de potência em altas rotações, o que gera números de pico de performance, seja de aceleração, seja de velocidade máxima, melhores, mas gera uma usabilidade da força no dia a dia muito parecida. E no caso dos motores diesel aí de carros também, uma força em baixa muito maior, melhor para rebocar, melhor para carregar carga, esse tipo de coisa. Por isso que a sua caminhonete 4x4 média no Brasil aqui é quase sempre a diesel. Mas chega de reflexões sobre cilindrada, deixa aí nos comentários se você afinal é um Zé cilindrada ou não e bora curtir um pouco do ronco girador da CB650R no trânsito de São Paulo. E vou falar para vocês, essa moto com a ciclística e a usabilidade amigável, tipicamente de Honda, parece que vai ficando cada vez mais leve, que ela vai jogando alguns daqueles 198 kg fora à medida que você vai acelerando dentro da cidade. Ela é ágil a esse ponto. Vem comigo! Bora então dar um rolezinho de carenada aqui. O que eu classificaria de um dia meio gosmento. Não está chovendo, mas também o sol não está querendo sair. E ó, aqui, nesse mundo real, carenada em real life. Vamos lá, né? IRL, como dizem os jovens hoje em dia. Era um motos que, para a minha geração aí, quarentinha, a gente cresceu sonhando muito, né? Com CBR 450SR, RD 350, a própria CBX 750, né? A 7 galo aqui da geração anos 90. Era uma motona carenada bonita. Mais tourer do que uma sport bike, mas, enfim. A bike esportiva, a moto esportiva, né? Que em inglês se chama convencionalmente de sport bike. sempre foi o principal objeto de desejo dos motociclistas forjados ali nos anos 80 e 90. Dá até para a gente dizer que um tal de Tom Cruise, de Capitão Maverick no Top Gun tem certa dose aí de responsabilidade por isso. Com as primeiras Kawasaki ZX, né? Foram as primeiras super esportivas, carenadas a fazer sucesso mundialmente, se tornarem objetos de desejo mundialmente. Mas aí, o que aconteceu? O bom aqui da 4 cilindros é que, às vezes, você consegue, com o ranco alto do motor, usar ela de buzina. Para quem usa o retrovisor, claro, que é sempre uma imensa minoria dos motoristas paulistanos e brasileiros. Vou acordar aqui, ó. Ah, vamos dar uma esticadinha, vai. mais que uma esticadinha, vamos dar uma amarradinha nela aqui, ó. Em segunda. Vocês veem que, antes de chegar em 10 mil giros, a gente já está bem sujeito a levar uma multa nesse radar aqui. Mas, essa imagem de performance, de esportividade, era o que era mais aspiracional, né? No mercado de moto, ali nos anos 80 e 90. Só que, as coisas foram evoluindo, e como a gente falou um pouco antes, as estradeiras, vai, as big trails, as tourers, elas evoluíram muito, né? Em performance, em pneu, em ciclística, em freio, em peso, né? Com a evolução aí dos materiais. E elas passaram a oferecer desempenhos muito bons, né? E aí, começou a expor, começou a ficar mais aparente as desvantagens de andar numa moto esportiva carenada na rua. Que é, basicamente, conforto, né? Se você não está tão acostumado com esse tipo de moto, dá uma olhadinha aqui como fica a minha perna bastante dobrada. E isso é cansativo, de vez em quando você dá uma puxada aqui pra esticar a perna. Eu também gosto de jogar o meu derriere lá pra trás pra ficar com o tanque bem abraçado aqui nos joelhos. E aí, tudo isso é aquela postura racing que você está jogando peso na parte da frente da moto. E isso, claro, faz com que a dianteira da moto responda com muito mais rapidez. E é por isso que essa é a arquitetura que se escolhe na hora de fazer algo que a prioridade absoluta é fazer curva. Agora, como vocês estão vendo aqui na marginal, a minha prioridade absoluta não é fazer curva, né? Quando a gente está na pilotagem do dia a dia, não faz muito sentido você sacrificar profundamente o conforto. E quando eu falo de sacrificar o conforto, não é só a posição de pilotagem, mas também o fato de você estar com o peso muito apoiado na dianteira aqui, faz com que você sinta os bumps, as porradas de piso ruim, você sente com bastante mais força, né? O seu corpo está mais compactado, vamos chamar assim, se é algo que você nunca parou para pensar, o seu corpo também é um amortecedor dos impactos quando você está no carro, mas principalmente na moto, né? E aí, o que aconteceu? Já faz bastante tempo que mundialmente as sport bikes estão em declínio, né? No mercado, em matéria de vendas. A própria Suzuki, se você acompanha a MotoGP, né? Todo mundo ficou meio embasbacado ali, a Suzuki foi campeã da MotoGP com o Mir em 2020 e anunciou a saída em 2021 e uma das justificativas da Suzuki foi justamente que ela havia entrado na MotoGP porque fazia muito sentido com a estratégia de sport bikes, de super bikes dela e que esse mercado estava encolhendo cada vez mais e já não se justificava o investimento ali para alavancar um nicho que vinha encolhendo cada vez mais. agora por que que a Honda continua no super bike também mas na MotoGP porque que enfim as demais marcas que continuam ali na MotoGP e a Marra no caso da Ducati é uma marca muito focada em esportiva mesmo mas no caso de Honda e a Marra essas marcas focadas em motos mais generalistas vamos chamar assim elas não vendem mais deixa eu refrasear aqui também para não dar confusão nos comentários Honda e a Marra entraram no que ainda era o Mundial de 500 enfim passaram a ter programas esportivos justamente para alavancar as carenadas também as motos esportivas e à medida que esse mercado foi diminuindo hoje elas usam muito mais como uma coisa de construção de marca como um negócio para dar vamos chamar de Star Power transformar caras como Marques em estrelas e tudo mais e isso ajuda a vender a BIS na Indonésia na Tailândia nos mercados ali da Ásia enfim na própria Europa scooters enfim ajuda a criar imagem de marca para vender o que realmente vende e faz volume hoje para as marcas que são as motos de baixa cilindrada ali no os países de os países emergentes vamos chamar assim vai mas principalmente no sudeste da Ásia opa palhozinho e as motos grandes aí ó breaking the law breaking the law e as motos grandes que a gente pode chamar de estradeiras de tourers de big trails nos mercados mais maduros como Europa Ocidental e Estados Unidos agora aqui na buraqueirinha vocês vão ver como a gente dá uma chacoalhada e uma sofrida né mesmo aqui a suspensão com garfo invertido mas é bastante dura né e tem que ser pensada para a pista por isso como a gente falou lá no começo a gente saiu de uma CBR 650F de fan para R de racing né o propósito aqui a prioridade mudou e nossa é muito gostoso ouvir esse ronco é muito legal quando você acelera quando você freia o quanto a moto oferece dinamicamente mas a cada minuto que eu estou aqui na CBR 650R eu fico pensando se eu não estaria me divertindo mais e mais confortável e até menos visado na versão naked dela a minha saudosa CB 650R que também é o seguinte né olha aí a gente tem um conta giros até 12 pau vou te ficar aqui em primeira a gente chega no pico de potência em primeira marcha já acima do limite de velocidade né uma moto como essa dentro do trânsito de São Paulo é meio que você tentar andar de bicicleta dentro de um banheiro e é por isso que para para pensar aí qual foi a última vez que você viu uma carenada no trânsito parada do seu lado né a gente vê cada vez menos porque mesmo dentro desse mundo para quem quer uma 4 cilindros que grite você é o potência alta de 88 cavalos aí você vai para uma naked equivalente não para uma carenada afinal a gente sabe do legado que a Hornet criou aqui no Brasil passou a ser talvez a primeira naked de média cilindrada que foi brutalmente desejada né e também de certa forma tenha contribuído aí para esse essa passagem de bastão das carenadas para as naked como principal objeto de desejo de quem quer uma 4 cilindros giradora e gritadora e aí curtiu o rolê eu confesso que durante anos quando eu comecei a minha carreira de jornalista automotiva há mais de 20 anos eu nunca entendi a galera que curtia andar de moto carenada em São Paulo no dia a dia dentro da cidade para mim lugar de moto carenada sempre foi a pista parece que alguns anos depois né o restante do mercado acompanhou hoje a moto desejada e mundialmente não falando só de mercado brasileiro de grande cilindrada é muito mais a Big Trail ou as motos mais mistas Big Trail voltada para o asfalto como uma Ducati Multistrada as carenadas feliz ou infelizmente estão cada vez mais restritas as pistas que é sim onde elas brilham e são muito melhores e mais cômodas do que uma Big Trail de asfalto apesar das Big Trail de asfalto também estarem fazendo muita curva beleza galera concorda discorda deixa aí nos comentários o seu piti a sua reflexão afinal você é um Zé Cilindrada numa hora de considerar uma 650 você está com um cheque gordo dá para pegar uma 4 cilindros de 60 mil reais ou você está mais na racionalidade no pragmatismo do dia a dia de uma bicilíndrica na faixa de 30 mil diz aí se inscreva no canal e como sempre valeu demais cuidem-se bem e aquele abraço e aí a